Veja, nesta edição, Secretaria de Meio Ambiente faz manutenção de árvores em Belém. Cresce o número de casos de dengue em Santarém. Prorrogado o prazo de inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. Uma entrevista especial com a médica Gilberta Bensabá, ganhadora do título Dr. Honoris Causa pela UEPA. Moradores de Marituba realizam Sírio do Menino Deus, Embragança, homenagem a São Benedito. E o bate-papo especial com o músico Salomão Habib. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. As chuvas em Belém já estão mais intensas neste fim de ano. Com os temporais, algumas árvores caíram, causando acidentes e complicando o trânsito na cidade. Na primeira matéria de hoje, você vai ver que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a responsável por fazer a manutenção dos vegetais e a população pode ajudar. Belém é a capital das mangueiras. Algumas árvores têm mais de 100 anos de existência e tornam o clima mais agradável aos paraenses. Para manter essas árvores, a SEMA realiza um trabalho de prevenção, com vistorias técnicas para saber como está o vegetal. Além disso, são realizadas podas, além de retiradas de ervas de passarinho e análise do estado da árvore. A Secretaria Municipal realizou, desde janeiro, um monitoramento de todas as árvores públicas no município de Belém. Identificando as que necessitavam de urgente tratamento. Onde nós identificamos, no bairro central de Belém, uma contaminação excessiva de erva de passarinho. Daí, durante todos os finais de semana, no segundo semestre, nós fizemos um trabalho de podagem de erva de passarinho nas nossas mangueiras, nas nossas mangueiras centenárias. A população pode ajudar a detectar se uma árvore está ou não em risco de queda. Galhos secos ou caindo e também buracos nos troncos podem indicar que a árvore está com problema. Inclinação preocupa, erva de passarinho é preocupante, estalos. O vegetal se manifesta no momento que ele está em risco. Então, a observação dos munícipes é importante e é importante trazer para a Secretaria Municipal. A SEMA recebe, aqui na sua sede, na Quintino, toda e qualquer reclamação ou ajuda dos munícipes com relação a essa observação das árvores que precisam de tratamento para nós estartarmos um serviço preventivo de tratamento do vegetal. Após solicitada a ajuda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a vistoria deve acontecer em 20 dias. Nós estamos trabalhando de 20 a 30 dias da solicitação. E ainda falando em chuvas, em Marabá Sudeste do Pará, o rio Tocantins estava em um nível elevado, ultrapassando os 7 metros do considerado normal. A Defesa Civil tem realizado o atendimento às famílias atingidas com a cheia. O nível máximo de alerta quando as águas atingem os 10 metros. E em Santarém, no Oeste Paraense, os números dos casos de dengue aumentaram. O início das chuvas e o aumento dos casos de dengue em Santarém estão preocupando as autoridades de saúde. Um dos principais fatores, segundo a SESPA, é o lixo jogado nas ruas. De acordo com a Secretaria, de janeiro a outubro deste ano, 2.681 casos de dengue foram notificados e destes, 864 foram confirmados, o que representa um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o Centro de Controle de Zoonoses, os números podem ser até maiores do que os apontados no boletim, pois nem todos os casos são registrados. E então vamos conferir agora como fica a previsão do tempo neste último fim de semana de 2013. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o tempo fica nublado com possibilidades de pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 34 graus. Já no município de Giparaná, em Rondônia, o tempo fica nublado com possibilidades de pancadas de chuva. A mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. Em Altamira, no Pará, o céu ficará encoberto. A mínima é de 22 e a máxima chega a 33 graus. O Departamento de Trânsito do Pará disponibilizou nesta última segunda-feira o calendário de licenciamento para 2014 e também se definiu o recesso anual. O atendimento ao público nas unidades do órgão, tanto em Belém quanto nos outros municípios do Estado, será suspenso de 2 a 5 de janeiro de 2014, para reajuste no sistema de informática, sendo retomado o atendimento ao público no dia 6 de janeiro. Para consultar o calendário de licenciamento de 2014, acesse o site do Detran, www.detran.pa.gov.br. E o Detran do Amapá deverá suspender cerca de 500 carteiras de habilitação em janeiro de 2014. A medida é resultado da implementação da Operação da Lei Seca no Estado. As principais ocorrências desde o início da operação em outubro deste ano foram a embriaguez ao volante e a ausência de documentação obrigatória do veículo. A professora Gilberta Bensabá nasceu no Estado do Acre e veio para Belém ainda criança. Tornou-se médica pela Universidade Federal do Pará e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas. Sua contribuição em pesquisas sobre diversas doenças típicas da Amazônia gerou resultados que lhe renderam o título doutor honoris causa da Universidade do Estado do Pará. A repórter Patrícia Nascimento conversou com ela sobre sua história de vida e seu trabalho. São 89 anos de vida, 64 deles dedicados à pesquisa científica e ao exercício da medicina. A doutora Gilberta Bensabá, que está aqui ao meu lado, recebeu da Universidade do Estado do Pará o título de reconhecimento doutor honoris causa. Vamos conversar com ela sobre a sua trajetória, como foi que começou toda essa dedicação e essa vocação para a pesquisa científica. Doutora Gilberta, muito obrigada por essa entrevista. Na verdade, quando o início de vida, a gente não pensa em ser cientista, especialmente naquele tempo, né? Vamos dizer, década de 30, 40, ninguém pensa em ser cientista. Pensa, os pais botam a gente na escola, eu fiz meu curso primário, terminei no grupo escolar José Veríssimo e depois fiz no nosso Paz de Carvalho, fazendo naquele tempo pré-médico. Depois, eu fui para a faculdade, em 1944, fui para a faculdade de medicina, não era ainda a universidade. Eu me formei em 49 e logo entrei no SESC, porque nós tínhamos um professor, professor Orlando Costa, que fazia parte de parasitologia, parasitologia estudava malária, azelmentias, os vermes, né? Então, esse professor escolheu o grupo de alunos que ele queria que entrassem logo no SESC. E, nessa altura, era diretor um sanitarista que ele tinha a segunda ideia. Porque, naquela altura, o sanitarista já só era fim de carreira. Ele disse, não, agora nós vamos encaminhar os jovens mais que gostam de estudar para fazerem sanitarista. E, logo no segundo ano, logo depois de formada, eu formei em 49, em 50, eu já estava fazendo o curso de saúde pública na Universidade de São Paulo, da Faculdade de Higiene de São Paulo. Era um curso muito puxado, muito mesmo. E, aí, sim, eu vim a ter contato já com, vamos dizer, com pensamento científico. Mas eu fui, depois desse curso, aí o SESC dava treinamento, não jogava a pessoa no interior, não. Hava treinamento, estágios, aí eu fui cuidar de populações inteiras, municípios inteiros, como Alenqué, depois Igarapiaçu, onde eu passei de 54, todo ano, de 54 a 58. Passei cinco anos lá. E, bom, depois, fui fazer mais um curso de saúde pública, onde eu entrei em contato com a parte, vamos dizer, de vacinas. O estudo, a prevenção, e qual é o sacrifício, quanto custa a se chegar a uma vacina. É um trabalho demorado. Aí eu digo, não, é desse que eu quero. E o SESC, nessa altura, tinha uma instituição de pesquisa. Eu vim para o Instituto Evandro Chagas. Eu passei a figurar no staff. O staff é a parte que comanda, é a que, vamos dizer, que decide e que raciocina, faz os planejamentos. Faz os planejamentos para dar nessa parte de pesquisa em saúde pública. Doutora Gilberto, eu gostaria que a senhora explicasse como eram realizadas essas pesquisas nessas cidades aqui do interior do estado do Pará e de outras cidades da Amazônia. Eu trabalhei nesta Amazônia, toda a Amazônia, desde Gabriel da Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro. Fui ao, vamos dizer, ao sul do Pará e até o norte do Mato Grosso, Rombolte e Rombolte. Os rios, Purus, Juruá, Madeira. E o que é mais importante, mas não, é que é tão importante como os outros. O acompanhamento da construção das transamazônicas. O Instituto participou, levantando material, com a medida que eram abertas as estradas. Nós estávamos lá, dormíamos em acampamento como os peões, de qualquer jeito. Agora, doutora, essas pesquisas geraram materiais que foram publicados? Foram publicados. Foram publicados e ainda estão sendo. Olha, se o Instituto tem um acervo de informações, que depende do método e da, vamos dizer, tecnologia que a ciência coloca. Nós, brasileiros, ainda não somos produtores de tecnologia. Nós esperamos que os países desenvolvidos desenvolvam tecnologia. Hoje, o último avanço é a biologia molecular. Isso o Instituto já está dominando. E no próximo bloco, você vai conferir mais um trecho da entrevista. A doutora Gilberta Bensabá falará sobre a importância do título. O prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho, apresentou ontem, durante uma audiência pública, o projeto da segunda fase do BRT. As novas etapas do projeto vão da Avenida Augusto Montenegro até a entrada de Icoraci. A previsão de início das obras é para abril de 2014. Para a finalização da etapa atual, o túnel do entroncamento permanece fechado hoje, das 22h até as 5h da manhã. A entrega está prevista para o dia 12 de janeiro, no aniversário da capital paraense. Em Rondônia, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento das três pessoas, ocorrido há dez dias, dentro de uma reserva indígena que fica na divisa com o Amazonas. Testemunhas revelaram, em depoimento, que 40 indígenas foram vistos empurrando o carro em que os três desaparecidos viajavam na BR-230. Segundo a superintendência da PF no Estado, a urgência está concentrada nas buscas. E agora o tema educação. Aumentou o período para inscrições no programa Inglês Sem Fronteiras da UFPA. Os interessados devem ficar atentos aos prazos. A UFPA prorrogou as inscrições para as aulas do programa Inglês Sem Fronteiras até o dia 3 de janeiro. Serão ofertadas 360 de forma gratuita e com carga horária que pode variar entre 30 e 60 horas. O objetivo do programa é preparar os estudantes para testes de proficiência na língua inglesa, que fazem parte das etapas para participar do programa Ciência Sem Fronteiras. E as inscrições podem ser feitas pela página do programa isf.mec.gov.br e as aulas estão previstas para começar no dia 20 de janeiro. O Ministério Público Federal encaminhou recomendação aos órgãos ambientais responsáveis pela expedição de autorização para exploração em planos de manejo na Amazônia. Segundo o MPF, indícios encontrados em processos que tramitam na Procuradoria da República no Distrito Federal apontam uma grande extração madeireira em áreas proibidas. Um dos problemas é que, em muitos casos, são apresentados planos de manejo fraudulento. O objetivo é combater a extração ilegal de madeira na região. Os órgãos têm prazo de 30 dias para cumprir os itens recomendados. E você acompanha ainda nesta edição, moradores de Marituba realizam Sírio do Menino Deus, em Bragança, a homenagem a São Benedito, e o bate-papo especial com o músico Salomão Habib. Voltamos com o Nazaré Notícias, mostrando a manifestação de fé e devoção na cidade de Marituba, aqui na região metropolitana de Belém. No dia 25, os moradores realizaram o Sírio do Menino Deus. A procissão acontece há 57 anos. Nas primeiras horas da manhã do dia 25, dia de Natal, os devotos do Menino Deus saem às ruas de Marituba para homenagear o padroeiro. Especial para nós, né? Uma renovação na nossa vida, né? Uma bênção de Deus para nós. Ao longo da procissão, a imagem é conduzida em uma berlinda. Os guardas da paróquia organizam a caminhada e contam com o apoio dos voluntários. É uma imensa alegria que eu sinto estar aqui, junto com meus irmãos, festejando o aniversário do Menino Jesus. Isso significa que o católico cria, neste momento, no seu coração, uma manjedoura para receber o menino. No decorrer do trajeto, os moradores enfeitam as casas para receber o cortejo. Essa festa, essa festa de Natal, né? Representa muito para todos nós. Então, nós aqui, todo ano, se reúne aqui para esperar essa passagem. Nesta, encontramos um dos primeiros devotos do Menino Deus em Marituba. Para mim, é uma honra, porque foi eu quem criei o filho do Menino Deus aqui. Primeiro presidente. Estou com 96 anos. Este ano, o tema da festividade é Cristo Luz do Mundo. Uma forma de refletir a verdadeira função de Jesus. O Natal sempre é a festa da eterna e definitiva aliança de Deus para conosco, que, pelo seio da Virgem Maria, dá-nos o Salvador da humanidade. Então, é o momento de nós revigorarmos a nossa fé e buscar, na singeleza e pequenez do Menino Deus, a maneira de nós vivermos o distintivo de cada um de nós, que é a caridade que impele a nossa vida de fé. O DIESE do Pará fez pesquisa sobre o custo do transporte para o feriadão do ano novo. Em relação ao final do ano passado, os aumentos no transporte foram generalizados e em percentuais acima da inflação estimada de 5,50% dos últimos 12 meses. Neste período, os reajustes abrangeram o transporte aéreo, o rodoviário interestadual e intermunicipal e o fluvial. A única exceção foi o transporte rodoviário urbano para Mosqueiro, que é administrado pela Prefeitura de Belém e que continua com a tarifa congelada em relação ao ano passado. Foi lançado em Rio Branco e capital do Acre o programa Mulher Mais Vida para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. O programa disponibilizará exames clínicos de mamografias para todas as mulheres que se encontram incluídas na faixa etária de 35 anos ou mais, grupo considerado de risco elevado e também para o grupo específico de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, conforme recomenda o Ministério da Saúde. Cerca de 40 mil mulheres devem ser atendidas. E agora vamos conferir mais um trecho da entrevista feita pela repórter Patrícia Nascimento com a médica Gilberta Bensabá. Ela fala sobre a importância do título de doutor honoris causa e da sua contribuição científica. Doutor, o que significou para a senhora receber o título honoris causa da Universidade do Estado do Pará? Bom, evidente que toda essa minha atividade não me deu muito tempo de cuidar de formação acadêmica. A minha formação era lendo, lendo e escrevendo, fazendo planejamento dos projetos. É verdade que quando eu precisava de uma tecnologia avançada, botava meu material, ia para ele, ia para os Estados Unidos, CDC, ia lá convidar e conversar com o mais avançado pesquisador e usava no meu trabalho, mas quer dizer, isso não me deixava tempo para fazer a titulação acadêmica. Então, é uma falha que está sendo corrigida. Meu currículo é o título de doutor. Na verdade, eu sei que é, vamos dizer, para ser doutor, eu sei para ser doutor, mas a Universidade do Estado do Pará teve a sensibilidade de, em vez de, vamos dizer, estar escrevendo, estar ouvindo aula, que, vamos dizer, ele já olha, toma, você, não é? Então, me reservo o tempo para eu olhar o meu trabalho e fazer uma revisão de todo esse material imenso que é acumulado, como você diz, pelo menos nesse de 15 anos. E a senhora está reunindo para fazer uma nova publicação? Para fazer nova publicação. A revisto, como dizer, repensado, como tem um escritor que diz, em um determinado lugar, aquele lugar revisitado. Então, vou revisitar as minhas anotações e informações para, vamos dizer, ver a nova luz do conhecimento. O que é que eles dizem? É diferente só do que terá alguma coisa mais útil, nova e útil para a humanidade? Então, a gente vai ver. Doutor, o que a senhora diria, então, para os estudantes de medicina que estão se preparando para ingressar na carreira médica e para ingressar também, talvez, na carreira científica? Bom, primeiro, como já dizem alguns filósofos, viver é conhecer. E conhecer é viver. Que eles aproveitem a sua experiência para transformar em conhecimento novo. E leiam. Leiam muito e estude a Amazônia. A Amazônia precisa ser estudada nos seus ecossistemas para que o homem possa ter uma boa qualidade de vida. Que a qualidade de vida das nossas populações seja igual nos países desenvolvidos. Para isso, precisa conhecer os sistemas, os biossistemas, a biota. Conhecer a biota Amazônia. Para conhecê-la, é preciso ir lá e estudar. Muito obrigada, doutora. Marcos, é com você. E você acompanha agora as dicas para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. Encerrando a programação de 2013, o Cine Estação das Docas exibe, até este final de semana, os filmes Confissons de um Jovem Apaixonado e Os Amantes Passageiros. A entrada custa R$ 8,00 e a estudante paga meia. Uma exposição com obras de alunos e ex-alunos formados pelo Curro Velho foi montada para a mostra de artes visuais e design de produtos. A visitação é gratuita e contará com várias obras premiadas no projeto Cobra Criada 2013. Começa hoje no portal da Amazônia e segue até o dia 31 de dezembro a programação da Fundação Cultural do Município de Belém para o Réveillon. A programação contará com a apresentação de vários artistas. Hoje a TV Nazaré exibirá como parte da programação especial de fim de ano o show do grupo Versi Fox em homenagem a Antônio Tavernar, suave serenata. A repórter Caroline Guimarães conversou com o escritor Carlos Correia Santos sobre a obra desse grande nome da literatura paraense. O espetáculo é uma grande homenagem e um sonho antigo do poeta Carlos Correia. O grande objetivo desse show é celebrar Antônio Tavernar no palco através da música, do teatro e, claro, da sua palavra. Então, o suave serenata é um espetáculo em que a gente parte da poética do Tavernar para mostrar essa poética para a plateia, abraçada a música e as cenas sobre a vida dele e sobre a obra e sobre o drama pessoal que ele viveu, que foi a doença que o vitimou. As vibrantes que vêm longe de palmeiras drabejantes As carícias brutais, bruscas do vento E mais ardente do que dois amantes No seu beijo melhor Um grande espetáculo que homenageia um ícone da cultura paraense, Antônio Tavernar. Para contar essa história, a apresentação trabalha com teatro e música. O Tavernar foi um letrista, foi um poeta, foi um dramaturgo Ele trabalhou com tudo isso que a gente tenta botar em cena Que é teatro, música e a literatura, que é a literatura dele. O VersiVox nasceu de uma conversa minha com o Junior Cabrali que era já meu amigo e era diretor musical dos espetáculos teatrais que eu fazia E uma necessidade que eu sempre tive de retomar um contato que eu tinha com a música As pessoas acham que o Carlos foi aprender música para fazer isso Não, eu já estudava música, só tinha pudor de mostrar isso Ainda tem. A importância é de a gente mostrar que literatura é viva Que literatura sim parte do livro O livro é a peça fundamental Tudo que nós fazemos é para motivar o público a se dirigir ao livro Mas a literatura é viva A literatura nos faz cantar, nos faz criar cenas O espetáculo completo será exibido durante a programação de fim de ano da TV Nazaré Eu fico muito comovido com essa parceria Em primeiro lugar porque o Tavernar era devoto de Nossa Senhora de Nazaré O nome do poeta é Antônio de Nazaré Frazão Tavernar Porque ele nasceu no Sírio Então tem um enlace afetivo importante E essa beleza de sabermos que o nosso trabalho vai ser levado para um público Não só do estado do Pará, mas de outros estados e de outras praças do próprio Pará Então é uma alegria sem fim Nasci em frente ao mar Meu primeiro vagino misturou-se ao fracor do seu pravivo Tenho a alma no mar, tenho a vida no mar E você vai conferir o espetáculo suave serenata do grupo VersiVox E da companhia Nós Outros Em apresentação exclusiva para a TV Nazaré Hoje às 9 horas da noite Não perca Na cidade de Bragança, no Nordeste paraense Uma das manifestações religiosas e culturais mais expressivas do Estado Levou às ruas milhares de pessoas É a devoção a São Benedito Representada pela procissão e pela marujada na pérola do Caeté O dia foi de festa Festa ao Santo Padroeiro da cidade que completa 400 anos Os habitantes de Bragança viveram nos últimos dias O ápice de sua vida religiosa, histórica e cultural Comitivas A dança da marujada ao som do retumbão Uma tradição repassada de um a um 215 anos de história, cultura e religião Celebrados com o mesmo vigor e carinho pela população A festa de negros reconstrói ao longo da história A relação entre senhores e escravos Mais de dois séculos representados e vividos por uma cidade e seus moradores Que sabe a importância da tradição e da memória de um povo Amor, amor, amor Amarujá Amarujá Tudo ao mesmo tempo Começar uma carreira É fácil É difícil você persistir nela Porque é muito simples você Ou desistir ou mudar Ainda mais trabalhando com música instrumental Trabalhando com música erudita Uma terra Num país tão cheio de contrastes sociais Onde em primeiro lugar Vem tanta coisa Antes da arte, antes da cultura Que são necessários Mas se vê também que a arte Assim como a comida alimenta o corpo A arte alimenta o espírito Então os artistas são necessários Também nas cidades Nos lugares Mas assim Eu optei também em ficar em Belém Tive a oportunidade de sair Mas eu adoro Belém Gosto demais daqui E hoje em dia com as facilidades Você vai e toca no mundo inteiro Mas eu procuro me basear aqui É aqui que falta Muita coisa Por exemplo Faltam muito mais shows de violão aqui Faltam muito mais concertos Ainda falta muito mais gente Para orientar essa garotada nova Que está surgindo cheia de talento aí E também para fazer pesquisa Para fazer o trabalho De remontagem Desse acervo cultural Que a gente tem aqui em Belém Agora o teu último trabalho Foi uma pesquisa O teu mais recente trabalho A gente pode dizer assim Foi uma pesquisa sobre O compositor Tó Teixeira Fala um pouco sobre ele Como foi assim De forma geral Bem Foi uma pesquisa de Ao longo de 25 anos Onde eu fui recolhendo material De ex-alunos do Tó Fui recolhendo material De pessoas ligadas a ele E fiz a edição de um DVD Um livro de partituras Um livro histórico E quatro CDs Mas ao mesmo tempo Estou fazendo um outro projeto Chamado Violões do Pará Também pelo SESC Onde a população vai ter acesso O público brasileiro Vai ter acesso A um CD duplo Meu com o Tapajós O primeiro CD E o outro Uma coletânea de violonistas daqui Que fazem a história do violão Na nossa região Salomão Salomão, o que você diria Como professor Como pesquisador O que você diria Para os jovens Para os adolescentes Que pretendem ingressar Na carreira musical Ou que estão começando A conhecer Essa carreira Essa linguagem Da música O que você diria Para esses adolescentes Para esses jovens O que precisa estudar O que precisa ler Estudar é sempre fundamental Deus te dá talento Numa dosagem de 1 a 2% O resto do percentual É de trabalho É de estudo Você tem que correr atrás Então, em primeiro lugar O estudo Em segundo lugar A música Não se deve buscar fora Não se deve prever Observar O que está fora A música está dentro da gente Mas a música Dentro de você Se forma Se você conseguir Se formar como cidadão E quando ela sair De dentro de você Através De um instrumento Porque o nome disso aqui É instrumento musical Se é um instrumento Onde é que está a música? Dentro de você Muito obrigada Salomão Pela sua entrevista O Nazaré Notícias De hoje Fica por aqui Tenham todos Um excelente final De semana Se você quiser rever Os vídeos Que foram exibidos No jornal de hoje Você pode acessar A nossa página No Facebook Ou o portal Nazaré A Nazaré Notícias Fica por aqui Até segunda-feira Música Música Música